Música Bem pessoal, venho-vos falar de Jéssica Ateide que levou o filho ao hospital e acabou por criticar o atendimento do pediatra. Esta quinta-feira, dia 3 de março, o filho de Jéssica Ateide ficou doente e a atriz levou-o ao hospital para ser visto por um médico. No entanto, recorreu às redes sociais para criticar o atendimento do pediatra. Obrigada à equipa de enfermeiros da CUF Cascais, são atenciosos e cuidadosos. Ouviram-me e trataram do Oli com todo o cuidado. O mesmo não posso dizer da pediatra, que me atendeu no serviço de urgência. Espero que melhorem o vosso serviço de pediatria em Cascais. No final, ainda acrescentou sobre o estado de saúde o Oli, dizendo o Oli não está com nada de grave. Está com uma gastroenterite viral e uma otita. Foi isto que a Jéssica Ateide aproveitou para dizer nas redes sociais em relação ao pediátrico de Cascais. É isto pessoal, até ao próximo vídeo.